Fala Wellington, tudo bom? Cara, rastilho feito, nut instalado E eu ainda estou ouvindo muito ruído das cordas E se você olhar as cordas não estão baixas, cara Exageradamente baixas não estão Mas eu acho que eu vou precisar fazer outro rastilho mais alto Lhe explico Mi Beleza Ré Sol Si Mi Olha lá Ela está pegando em algum traste E eu não mexi nos sulcos do rastilho Eu achei que a altura que ele ficou instalado Já está uma altura legal para tocar violão Mas Eu estou descendo o dedo, tá? Se tocar E eu estou aumentando a força Curiosamente 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 a voz falhou É... Ok, a Mi, né? A grave está mais alta Mas a escala do violão de nylon, como você bem sabe, ela é reta O ciclo é maior na Mi E não trasteja Mas a diferença de altura, cara Se você olhar aqui Ela não é tão severa Contudo, entretanto, eu estou pensando seriamente amanhã Antes de chegar aqui e comprar outro osso E fazer uma peça mais alta para ver se esse problema cessa Porque a projeção sonora está bacana Ele está bem alto Acho que está dando para você perceber O som das agudas está legal Mas algumas notas pegam Eu vou desconsiderar a questão de Nivelamento de trastes e afim Porque o ruído que eu escuto é com corda solta A corda está saindo num ângulo bom aqui do rastilho Para entrar no cavalete Então eu estou pensando seriamente em fazer uma outra peça Não sei se você tem a intenção de usar esse violão para tocar tão leve Quanto outros que a gente mexeu recentemente Tem ruído que é traste Mas as cordas estão saindo altas aqui também Como eu disse Eu não fiz nenhum procedimento Que não fosse deixar ele na largura correta Do braço Da pestana em si Então você que é um estudioso do instrumento Se você tiver algum lampejo e puder compartilhar Eu te agradeço Mas eu fiquei com a sensação de que Vai ter que fazer um rastilho mais alto E aqueles rastilhos inclinados Que ele começa mais baixo aqui Pensando nas primas E aí para os bordões está mais alto Mas dá uma olhada, me fala Foi só uma atualização, um boletim Tá bom? Um abraço e até o próximo